É com a bola no pé que o pequeno Rian se destaca dos demais. Apesar do tamanho e a pouca idade, o menino tem pinta de jogador de futebol. O corte de cabelo não nega, mas não é só isso. Mais do que aparência, o garoto tem talento. O negócio dele é marcar gol. O Rian tem apenas 11 anos. Ele mora nessa casa, aqui no bairro Santa Terezinha. Mas foi com apenas 7 anos que ele começou a jogar bola. O motivo é muito simples. Bem ao lado da casa dele tem um campo de futebol. E foi ali que ele jogou pela primeira vez. Ele começou a treinar há 7 anos. Começou no campinho aqui do lado de casa. E desde então ele sempre sai para campeonato, para torneio. O Carlos é amigo da família. É ele quem descobriu o talento do Rian e foi o primeiro treinador do garoto. O Rian é um atleta estilo romário, jogador. Ele é matador mesmo. É um rapazinho que tem bastante potencial. E não é por menos que o menino foi selecionado para participar de uma peneira do time do Grêmio em Porto Alegre. A seleção começa no dia 18 de novembro e tem duração de uma semana com atividades marcadas para todos os dias. Caso o Rian seja selecionado, terá que se mudar para o estado gaúcho e terá a oportunidade de jogar e estudar por lá. Estou bem assistindo. Mas para participar da peneira, a família precisa reunir pelo menos mil reais para custear as despesas da viagem e estadia. Para isso, a família busca apoio por meio de doações. Quem quiser doar para ajudar, também tem o Cleiton Costa, quem quiser pode doar lá também, que aí ele entrega para a gente. O Carlos também, quem quiser entrar em contato com ele, a gente está agradecendo. O telefone é 99652-1008 e também tem o do meu esposo, que é 99601-8695. O telefone é 99652-1008 e também tem o do meu esposo, que é 99652-1008 e também tem o do meu esposo.